Se você quer aprender a fazer uma mistura completamente natural e caseira, capaz de derreter a sua gordura abdominal como um sorvete, então assista esse vídeo até o final. Você precisa experimentar essa super receita. Além de fazer uma limpeza em seu intestino, essa bebida vai ajudar demais o seu processo de emagrecimento. Essa receita é muito simples e vai derreter a gordura da sua barriga. Essa mistura está diretamente ligada ao correto funcionamento do sistema digestivo. Ingredientes Uma banana média pode ser qualquer tipo de banana. 2 colheres de sopa de vinagre de maçã, 1 limão inteiro, a gente vai usar apenas a parte do suco e 200 mililitros de água. Modo de preparo da receita. Primeiro, coloque a banana cortada em pedaços no liquidificador. Em seguida, coloque 2 colheres de vinagre de maçã e finalize colocando a água juntamente com o suco do limão. Deixe bater por pelo menos 2 minutos. E em seguida, consuma tudo de uma vez sem coar. Tome essa bebida emagrecedora todos os dias durante 7 dias, de preferência em jejum ou à noite antes de dormir. Você vai amar os resultados da perda de peso que ela traz. E uma ótima opção é você tomar essa bebida em substituição ao café da manhã ou no lugar do jantar. Deixe um coração nos comentários e conta pra gente de qual cidade você está nos assistindo. Deixe aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade para emagrecer. Se você gostou da receita, digite gostei nos comentários.